As armas que eu tenho Não, não, não uso essa, uso esta Muito prática Oh, ótimo Eu tenho que ir para o Ulysses E achar um jeito para desistir a bomba de DNA Oh, claro, talvez nós encontrarmos algum escritório do Star Creeper que deixamos em manhã Fue um, sentindo, talvez eles possam ter seu nome escrito na tela Ei, espera um minuto O que? Ulysses, havia escape pods em tubos de jettison E não tem propulsão Se nós lançamos no momento certo Ejection thrusts poderiam nos sair da atmosfera Oh, ignite gravity reversal And let the shockwave blast From the Ulysses blowing up Get us off world Fuck it, worth a shot Oh, damn it Heavy Echo got the same idea Come on We can't let him get to that capsule before us Oh, balas Come on P.S. This is a dildo of an idea No way and shit it'll work You know that It's better than nothing It's not like we have anything to lose Time, go to the key Tchau Tchau Quem está vivo? Qual está vivo? Não, não precisa ainda Não, não precisa ainda Não, não precisa ainda Não, não é que vai Não, não é que vai 50 segundos para detonar Mano, Serrano já sete o Ulysses para detonar. Nós somos fãs. Ainda tempo, move seu fã. Forti segundos para detonar. Move, move, move! Thirty segundos para detonar. Não! Ah, o que não é de jump? Eu tenho que ir... Dois segundos para detonar. Acontece que tem o meu nome. Ah, crap! Não é aquele tipo de partida, Stinkfinger! O que é? Ok. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?